Fala comigo, meus time 2k na área diretamente do futuro para informar os senhores no começo desse vídeo que o próximo vídeo do canal é de perguntas e respostas, beleza? Então, se o vídeo é de perguntas e respostas, vocês têm que mandar perguntas para ter as respostas, beleza? Então é isso, galera. Faz o seguinte, você que tem algum curiosidade comigo Chave, caralho, quanto amém é teu mais esse post? Quanto não sei o que, Chave, quanto dieta, Chave, não sei o que, Chave. Chave, qual o segredo para esse cabelo bonito? Tá muito sujo, é, acordei agora, acordei agora, galera. Mandem perguntas legais, perguntas interativas, perguntas engraçadas, perguntas off plus, que além de eu responder, você vai ter coisas das minhas e vai sair diretamente no Yotobas, no Rap God, Rap Salve. Show, show de bola, então, vou esperar a pergunta de vocês, mandem aí a pergunta aqui, segura a câmera aqui. Olha essa transition que eu vou fazer, do nada. E no próximo vídeo do canal, aliás, o próximo vídeo do canal é esse, é o drone. E o próximo vai ser a perguntas e respostas. Então, e o understanding? Peraí, e se você não deixar o like nesse vídeo? Vem cá. Se o cara não deixar o like nesse vídeo, 5 minutos, sem perder a amizade. Então, vamos começar o dia hoje levando o Tchutchu no pet shop. John vai pegar o cachorro dele amanhã, já tá ali pronto. Tchutchu! Eita, chegou, meu negão. Já chegou. Como é que ele não vem? Onde é que ele tá? Fica aí, Tchutchu, senta. Então, galera, vamos fazer agora, fazer o Tchutchu escolher o que ele quer. Quando ele chega no canto, ele tem um sinal, John. Olha lá. Pegou de tudo aqui no meio, ó. Isso aí? Cheio de ossinho. É isso aqui? Ok. Eu achei que era isso aqui. É qual, Tchutchu? Isso aqui? Vamos levar logo isso aqui, John. O rosa, o rosa. Foi esse aqui, rosa. Então, vamos pegar o preto, Tchutchu logo, que ele tá sem, ó. Cachorro destrado é assim, ó. Não precisa de nada, tá ligado? Agora, duvido, Rabi, com andar com ele aqui assim. Não, olha. Manda ele escolher um ossinho aqui. Ah, um ossinho. Bota aí, bota aí, bota aí pra escolher. Cara, ele gosta desse aqui, mas é o menorzinho. Esse grandão, ele nem, não conta. Ele vai escolhendo. Se ele pudesse falar, hein. Tô decidindo, eu acho. Pô, mas pelo amor de Deus, John. Esse aqui é de que é de búfalo, é? 17 dólares, né? Ele gostou. É de dinossauro? Ele gostou. Não, ele pode ter gostado do que for. É essa mesmo que ele curte, é essa mesmo. Boa. É esse aqui, né? É essa. Não, esse aqui é de Labradon. Tem uma que é de Golden mesmo. O teu deve comer 2 quilos por dia, pô. Aqui tem uma parada de Golden Retriever, mas é uma latinha só. Ah, vamos levar uns bichinhos. Boa. Vou levar uma parada dessa aqui. Isso aqui ele vai gostar. Isso aqui ele vai gostar. Tem uma aqui que ele gostou, pô. Uau. Isso aqui. Tá, mano. Não, mas ele não fica mordendo isso não, pô. Ele gosta de um negócio assim, ó. Acho que... Olha lá. Boa dinha, ali, ó. Gostou? Caralho, vai ter que levar. Bota, já levou. Não tem como, já levou. Minha veterinária falou que é bom você comprar um negocinho de água em pé e comida também. Pra ele comer, se você com a cabeça pra baixo, tá ligado? Vamos ver se aqui tem. Eu também comprei um aí. Comprou? É. Amor, isso é. Olhou, levou. Tu gostou? Tu deu ideia, tu paga. É? Já comprei as garras lá pra você pegar o copão, pô. Humilde, humilde. Tu, tu gostou dessa? É pequena pra ele. É, tem que ser maior. Pequena, né? Esse aqui, ó. Ele gosta desse material aqui, ó. É. Ele gosta desse material. Mais caro. Pimenta no cu dos outros é muito refreso, pediu? Aí, tio. Nem gostou esse aí. Ele nem olhou, tio. Cara, isso aqui é bem fofinho mesmo, hein? Ele vai gostar, pô. É quantos não é esse? 20? É. 100? 140. Não, ele não gostou. Ele nem olhou. Ele nem olhou. Ele nem olhou. Tá maluco? Olha, gostou do vermelho, hein? Cadê? Aí, ó. Gostou nada. Ele tem a minha cama. A melhor coisa que tem é aquele carpeto lá na moral mesmo. Só bora. Tio Tio ficou tomando pra tomar banho e nós tá indo pra demência. Já, já vamos pegar ele e ver como ele vai ficar cheirou. Será que o banho daqui é igual ao do Brasil? Não sei. O banho é banho, né, tio? Não, sério mesmo. O tio, quando chegava do banho lá, meu amigo, chegava a parecer um príncipe. E aqui, vai ser a princesa? Ele vai pegar a tua, princesa. Você vai ver como é que ela vai dar uma mordida nele pra ele ficar... Vai pegar amanhã só? Eu acho que hoje de noite. Tô querendo hoje de noite. Eu vou, 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 vou. Tá bora. Só bora. E aí, chegamos aqui na mansão. E olha quem veio, meu amigo, diretamente lá de Natal. O DJ Golanda, um dos primeiros, além de ser meu amigo, um dos primeiros, viu, da live stream. Vim visitar. Vim visitar o Brody aqui. Diretamente de... Primeira visita de Natal. Primeira visita de Natal. Primeira visita. Da galera, de todo mundo. Todo mundo, pô. Primeira visita de todos, DJ Golanda. Ele quer comer uma coisa gostosa. Vamos, derrubication. Quer comer uma coisa gostosa? Não, bora então, galera. Let's go, vamos nessa. É do Guguinha. Let's go, vamos nessa. Oi, meus. Já chegamos aqui onde eu deixei o Chuchu. Tá ligado que aqui no meu canal eu divulgo todas as empresas. É incrível. Vamos ver aqui como que o Chuchu tá. Eles nem ligaram, mas eu vou vir pegar meu cachorro que vai fechar e eles vão levar o Chuchu embora. Tá maluco? Olha ele. Oi, bonitão. Bora, Chuchu. Chuchu. Bora. Bora. Vai, pode coisar que ele vai. O ruim do Corvette é esse, meu amigo. Que o cara vai todo mundo... Arrochar. Arrochar. E aí, galera, chegamos aqui. Vamos ver a reação dele vendo o novo bagulho, viu, Chuchu? Não posso dar spoiler do quarto. Eu vou assim, ó. Na câmera mais. Vamos ver se ele gosta. De ser enjoado demais pra comer, meu amigo. Ele não vai comer agora nem lascando. Comeu uma? Ah, o outro ele gostou, não falei? Olha isso, galera. Gostou disso aqui também mesmo. Gostou tanto que até rasgou o bicho já. E o Beautiful Man. Quando eu falo que ele vai gostar, eu conheço o meu cachorro. Tá aí, ó. E aí, meus amigos? Justin, Seven, Chavin e John, Jan... E... Ai, teu cotovelo, negão. Pegou no... Pegou na coxa. Tá de castigo? Não fala comigo. Rabicol, não brinca com o meu cachorro, ok? Quanto tempo? 24 horas. O que é o dia do inglês, John? Agora? Não, não. Vamos fazer... O quê? Não, o dia do inglês da casa que a gente combinou. Todo domingo. Domingo? Domingo é foda, velho. Domingo é o dia... Não, domingo não tem que ser o dia da semana. Vai ter o dia pra falar inglês. E se o cara falar qualquer palavra português, vai pagar o ollie, velho. Não, peraí... Mas sim, o mais fodido sou eu? Não podia errar que eu. O chefe tá melhor do emprego que eu. E do que eu também. Eu não tava entendendo. Do que eu também. E aí, John? O que que tu acha desse tempo? Domingo. Domingo? Do dia do ano. Mas tem que pintar algumas horas só. É isso? Não. O dia todo no domingo? Domingo todo. Galera, é o seguinte. A regra foi finalizada. Ficou da seguinte forma. Terça-feira, a partir das 18h... Não. Das 18h... Até... Às 00h... Only English. Uma palavra em português... Perdeu. Vocês vão acompanhar todos os canais aqui. Vai ter essa regra. E fica de olho no Instagram. Se o cara mandar o Insta lá, já manda pra geral que fodeu. O bagulho é copo. O que eu vou fazer agora? A gente vai colocar a bancada. Exatamente, ó. Daqui até ali, mais ou menos. Ah, tá no meio? É, no meio. Por que tu não peça um canto desse, pô? Vou responder a pergunta dele pra vocês. Eu poderia colocar em qualquer canto. Poderia colocar aqui, certo? Ficaria exposto tudo pra lá. Tudo que fizesse ali, certo? Beleza? Aqui fica exposto o quê? Minha cama, entrada pro banheiro, etc. Ponta de lá mata... Fica tudo e mata a saída. Beleza? Ponta de cá fica exposto... Tudo também. Cama, os caralho. E aqui, no meio... Olha a inteligência do ser humano. Aqui no meio, eu vou fazer live sentado aqui. E o que vai ficar exposto? O sofá. O sofá. Então, meu amigo... Gostou, Guguinha? Vai ficar pica. Então, sem dúvida nenhuma, esse canto é o melhor pra fazer. E outra coisa... Pra preencher o quarto, que esse quarto é muito grande. Então, aqui no meio vai dar um plus que você não imagina, fechou? Só bora aqui na montagem e vamos ver o técnico Júnior em informática não, em montagem e manutenção de micro. Eita! Ô, o Guga é engenheiro! O Guga! É! Banda a chave de fenda aí. Olha isso aqui! Será que tá reto o bagulho? Olha como é que ficou a primeira mesa. Colocamos 75 centímetros, galera. Aqui, ó. E agora falta regular outra. Olha como ficou. Essa mesa, olha que tem aqui embaixo pra regular os fios. Olhou, olhou? Focou, focou. Agora, ó. Agora, acompanha, 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 acompanha. Vai. Parou, é nível. Parou, é nível. Pera, porra! E é carpete aqui, viu? É carpete. É carpete. É carpete. GG. Peguei essa tosse desse... Ah, agora a culpa é minha. Ô, galera, quem tá tossindo? Quem tossiu nesse momento agora aí em casa? Então, galera, isso aqui é o seguinte. Esse aqui é meu PC de stream que eu comprei na BestBall algumas peças e as outras vão chegar na Amazon. Esse aqui é o PC que eu vou fazer as lives. Não é o que eu vou jogar. Essa fonte, o water cooler, a placa de vídeo. Cadê a placa-mãe, hein? Aquela placa-mãe lá do Céber eu acho que é a minha e ele tá com a minha placa-mãe. Olha o que é que o tio fez. Meu Deus. Isso aqui é do PC novo. Sorte que ele não... Nossa, não. Ele não coisou, Júnior. Os dentes pegou tudo aí. Pegou tudo aí e livrou o... Olha a cara dele. Olha a cara dele. Tá vendo essa mochila? Abre. Vem do Brasil. Abre. Eita, poxa. Isso aqui é toda a parte de periféricos, de cabos, etc, que eu trouxe do Brasil. Sendo que tá extremamente bagunçado. Mas por quê? Abriram ou tu só fez assim? Não, eu fiz... Não. Eu ju não. E é sério? Não é. Eu organizei. Tu organizou o quê? Não, eu organizei bonito, cara. É sério. É porque vem da viagem, porra. É, vai balançar. Vem, vem, vem. Então, vamos organizar isso aqui tudinho. E eu já chamei o Seven ali. Ele foi a RJ Simulator. Ele pegou. Olha lá vem ele, ó. Filantrinha. Já vê qual vai acabar. E aí? Aqui, ó. Calma. Asus ROG Maximum. É, dele mesmo. She's a hero. E tu comprou essa daí, não? Comprei também. Eis a questão. Porque tudo dele chegou primeiro. Ei! Eu acho que é a minha. É a minha? Tá maluco? É a tua mesmo? Eita, com meu nome. Agora, se a gente comprou igual, é de quem pegou primeiro. Roubou mesmo, mas... Galera, mas não é aquela. A minha chegou, eu guardei em algum canto. Então, galera, achei, ó. É, meu amigo. Olha aqui, ó. É essa mesmo, Júnior. Não foi o Seven, não. O Seven tá limpo. Tá tudo aqui. Vamos comprar o que falta desse PC, ok? Let's go Amazon. Seguinte, Abicol. O que o Júnior autorizar... Não, eu dou o feedback. O Júnior dá o aval e você finaliza. Só os box, bota pra nós aí. Eu vou falando. Não, é, você... Não, o Júnior só manda. É, o Júnior só manda. Só os box. Não, hoje é, pô. A gente tem que dar valor aí, pô. Só os box. Eu já mandaria comprar isso aqui, mas eu posso comprar esse primeiro aqui. Não, porque isso é uma lâmpada nojenta. O que? É a minha antiga, é boa pra caralho. Daylight, ó. Não é LED. É ruim? Calma, não. Você que... Não, mano. Minha nota, 550... 5.500 caras. Tem que pegar de... Muito branca. 6 milhões de caras. Meu amigo, é disso que eu tô falando. Nossa, 48 watts. Não, ele é bom demais. Isso. Caralho. É disso que nós estamos falando. Isso é disso? Bate pra câmera, viado. Vê o que que vem. Isso aqui é pequeno. Tem que ser o grande. Não, então. Vem isso aqui. Isso é a luz. Essa aqui é a capa. Você bota a capa por cima. Mas a capa é pequena. Não, se for bateria recarregável, aí ralou. Aí já esquece. Tem que ser energia. Cabo. Tem a quantidade de LED que você quer. Dá pra regular a intensidade. Essa é gode. Ela tem cabo de tomada? É, pra você ver a diferença. O Marco deu a cabo. Autorizou, Júnior? Autorizou. Autorizou. Vai querer uma, S7? Aham, vai querer uma. Fechou. Essa aí tá bonita também. Aê. Essa tá feia, porra. Meu, o quarto é branco, Júnior. Não posso não, por favor. Ali tem vermelho. Tem vermelho. Então, não gostou dessa não? É, velho. Pô, meu Deus. Eu me deixei pro Júnior no comando. Tô aqui. Voltei, esqueceu que tava gravado. Ó, compramos isso aqui, ó. Ponta de ouro. Por que ponta de ouro? Porque ela rata. Beleza. Vamos lá, galera. Tá marcando? Ah, não posso comprar zóio não. Pode não. Eu tenho zóio, você nem tinha. Eu também nem dois zóio, porra. Eu tinha zóio lá em casa. Eu dei pro Caio, por esse outro. Eu só tô vendo que o Rabicó tava muito carinho dormindo. Esse é do curvado? É, esse. Ah, não. Não. Olha aí. O zóio não tem curvado não, caralho. Então, vamos comprar um. E a gente bota uma cadeira. Aí, meu patrocinador de Samsung é claro. Voltou, voltou. Eu era patrocinador pra Samsung. Voltou? É claro. É claro. É claro. Chamo um espectro. A gente não tá querendo um mais caro. A gente quer o melhor. Bo. É, esse é barato, pô. É que é o melhor. Nem sempre o melhor é o mais caro. Eu não entendi o que ele fala do dobro, pô. Eu tô melhor. Esse é baratinho. Não, eu gostei do preço. Três deles. Não, dois. É a base, suporte fixador. Fechou. Foi um desses. Quantos dólar? 120. Então é isso, galera. Vamos finalizando por aqui. Espero que tenham gostado aí desse vlogzão. Comprando as coisas na resenha. Mano, rabi. Queixo com sono. Ficou aí. Dormindo. O meu engenheiro aqui, Júnior. Vai tá o canal do Júnior aí. Todo mundo faz a invasão lá. O canal do Júnior. Chega lá. Dando um tiro porrada de boa. Vejou o Instagram também? O Instagram tá aqui, ó. Paz menina, paz menina, paz menina. De menina, pô. É isso, galera. Não esquece. Já deixa o like. Compartilha. Passa pras amigas. Passa pra prima. Tamo junto. Tamo together. Valeu. Falou. Bem, vamos lá. Tchau. 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 Eu não sei o que isso é, e eu sei que eu sou bom, porque eu amo essa shit